Boa tarde, seja bem-vindo ao Arroios Informação. O meu nome é Cristina Morgado. A MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, organiza o 2º Encontro Nacional de Grupos Promotores da Mobilidade Urbana em Bicicleta, que acontece já no próximo fim de semana em Arroios, mais precisamente no Mercado de Culturas, situado na Rua Maria da Fonte, no Mercado do Forno de Jolo. Com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios, esta iniciativa é aberta a qualquer pessoa, podendo os interessados inscrever-se online através do formulário que se encontra no site www.mubi.pt. Tem até ao final do dia de hoje para se inscrever na Feira do Intendente do dia 12 de Fevereiro. Quem quiser participar deve inscrever-se através do e-mail em rodapé. A inscrição tem o custo simbólico de 5 euros, que reverte integralmente a favor da Associação Animais de Rua. A partir deste ano, a feira passa a realizar-se no Largo do Intendente Pinamanique e, como de costume, no 2º domingo de cada mês. A Feira do Intendente vai prolongar as suas atividades desenvolvidas até aqui. Já temos algumas inscrições de associações ou pequenas empresas que fazem terapias também, alternativas. E, além disso, as pessoas têm tido uma boa recepção relativamente ao facto da inscrição ser dirigida a animais de rua, à Associação Animais de Rua. E vamos ter sempre também uma banca onde podem conhecer mais do nosso trabalho, da associação, e também receber donativos tais como a ração, mantas, coisas que não utilizem, caixas de areia, trelas, tudo o que não utilizem que para nós vai ser importante e vai ser sempre preciso para um animal qualquer. Gostaríamos de apelar à participação de todos para estarem presentes na feira. Achamos que é uma boa oportunidade de todos interagirem feirantes, os locais, as pessoas que habitam, a zona, arroios, mas também ganhar a participação dos turistas e verem um bocadinho mais aquilo que por ali se passa. No passado sábado, inaugurou-se o Renovado Mercado de Arroios. Um espaço central aberto a eventos, uma estufa hidropónica no terraço, um parque infantil e um espaço da Associação Pão a Pão, que vai integrar refugiados da Síria, são apenas algumas das novas dinâmicas deste tradicional local de comércio. A Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, fizeram parte da festa de inauguração do Mercado de Arroios. Foi com a interculturalidade que se iniciou a inauguração do Mercado de Arroios. Será um orgulho receber um projeto de integração de refugiados com uma associação Pão a Pão, que aqui chegará em breve e que através da gastronomia integra e promove a verdadeira interculturalidade que tanto apreciamos na cidade e numa freguesia que tem 79 culturas. O mercado está bem concebido e vai conseguir trazer mais pessoas aqui. Isto, sem sombra de dúvida, é o mercado do presente e do futuro. Acho bonito, está muito jeitoso, já conheço o mercado há muitos anos. Acho que se um espaço está bonito, está agradável, condições de higiene, as pessoas vão querer ir. Eu pessoalmente e todos os comerciantes da Associação dos Comerciantes dos Mercados de Lisboa estamos felizes, adorámos a ideia do senhor vice-presidente que sempre nos ouviu as nossas queixas. Sou uma mulher da ação e acho que tenho provado que juntos podemos fazer muito. Vai trazer mais gente, vai recuperar muitos dos clientes tradicionais que vão encontrar aqui de novo espaço para as suas compras, mas vai trazer novos clientes, novas pessoas que hoje não fazem compras nos mercados e que ao conhecerem a realidade deste mercado de arroz, estou certo que virão. Por isso o desafio e o convite é que venham todos conhecer o novo mercado de arroz e vão ver que vão ficar muito, agradavelmente, surpreendidos. E isto foi uma luta de todos, para que no fundo as pessoas que no fundo estavam aqui dentro, mais isoladas, que eram cafés, passassem para fora e todo este movimento de, no fundo, termos muitos espaços fechados. Tivemos também um movimento associativo, de outro tipo de associações e isso foi muito importante, no fundo, para começar a chamar pessoas a esta zona. Nós fizemos um investimento de um milhão de euros e mudámos o pavimento, mudámos as bancas, reforçámos com elementos de qualidade, azulejos, melhorámos a iluminação, criámos este espaço central, que é um espaço que vai permitir acolher eventos e fizemos outra coisa, que foi, no fundo, atraímos projetos relevantes, como o projeto da estufa, que vai, no fundo, aproveitar a cobertura, mil metros quadrados, para poder, no fundo, cultivar na cidade. Nós vamos cultivar hortícolas, que depois vamos vender aqui, em outros sítios. O sistema tem cerca de 2 mil metros quadrados e vão ser cerca de 100 mil células iguais a estas que estamos aqui a ver a produzir produto fresco diariamente. Alfaces, rúcula, manjericão, cebolinho, enfim. O que o mercado necessitar, porque a ideia é depois comercializarmos esses produtos cá em baixo, tornando assim o mercado de arroz no primeiro mercado hidropónico do mundo. Fique atento à iniciativa Artes e Manhãs Portuguesas, um programa da Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa, que no último fim de semana de cada mês vai animar o mercado de arroios. A Junta de Freguesia de Arroios e a Associação Arquivo dos Diários estão a organizar uma exposição para assinalar o dia 25 de abril. Estão, por isso, à procura de testemunhos, diários, cartas, fotografias e outros documentos dos anos 70 e do antes e pós-revolução dos escravos. Pode entregar os seus materiais e obter mais informações nos polos de atendimento da Junta, ou através dos contactos em rodapé. O que nós queremos fazer? Na nossa parte, vamos organizar uma exposição de fotografias de mupis no Campo Martins da Pátria e como é que nós gostávamos que as pessoas participassem. Esta vai ser uma exposição de fotografias, com texto, com memórias, de pessoas reais, da freguesia. Portanto, para estas festividades da freguesia de arroz especificamente, nós estamos à procura de testemunhos, de diários, de cartas, fotografias, outros documentos que as pessoas nos possam facultar, ceder e também muito importante, dessas histórias, dessas memórias das pessoas, não só do próprio 25 de abril, como também dos anos 60, dos anos 70, do antes 25 de abril e do pós e da freguesia em si. Nós achamos que é importante todas as memórias, toda esta riqueza e toda a diversidade de memórias de todas as pessoas aqui da freguesia, de serem expostas para percebermos que todas as coisas que acontecem têm muitas facetas e que todas as memórias são muito importantes. O contributo de todos é muito importante. Não há memória que seja insignificante. Entre as 16 horas de amanhã e as 24 horas de domingo, a travessa do cidadão João Gonçalves, a Avenida Almirante Reis e o Largo do Intendente Pina Manique, vão estar com o trânsito condicionado e com a ocupação de lugares de estacionamento por motivo de filmagens. A partir de quinta-feira e até dia 15 de fevereiro, entre as 8 e as 17 horas, a Calçada de Santa Ana vai se encontrar com condicionamentos de trânsito devido a betonagens e a cargas e descargas do número 136 ao número 150. A equipa de higiene urbana da Junta de Freguesia de Arroios lavou as ruas Gonçalves Crespo, Bernardino Ribeiro, Conde Redondo, Ferreira da Lapa e Avenida Duque de Lolé, na madrugada de ontem. Para a freguesia se manter limpa, a Junta de Freguesia faz a varredura numa base diária a par do esvaziamento de papeleiras. Para reportar necessidades de limpeza e varredura em zonas específicas, envie um e-mail para espaçopublico.jfarroios.pt ou geral.jfarroios.pt Depois do sucesso do Festival Chapéus na Rua, no passado mês de setembro, a Junta de Freguesia de Arroios, em parceria com os organizadores do festival e com a Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa, promove durante todo o ano um programa de animação com artistas de circo nas manhãs de sábado, nos mercados da freguesia. O programa Circo nos Mercados vai ter o seu palco nos mercados 31 de Janeiro e de Arroios, no primeiro e terceiro sábados de cada mês, respectivamente. Um programa da Junta de Freguesia de Arroios que acompanha e complementa a estratégia da Câmara Municipal de Lisboa para a dinamização dos mercados da cidade. Terminamos assim com uma sugestão já para o próximo sábado no Mercado 31 de Janeiro. Obrigada por estar desse lado. Fique connosco na companhia da Arroios TV, uma televisão que nos abraça. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri